Elza, Elza, o que foi Olaf? Está muito quente, estou derretendo muito rápido. Mas Olaf, estamos no meio do outono, não está tão calor assim. Eu sei, mas por alguma coisa eu estou derretendo mais rápido. Tudo bem, vou fazer uma magia para te deixar mais frio. Pim, 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 deixe esse boneco de neve mais frio assim. Um boneco de neve enorme, Elza. Olaf, o que eu fiz com você? Não sei, eu não estou gelado, eu estou grande. Tudo bem, deixa eu pensar. Ah, já sei, o poço milagroso, o poço o quê? O poço milagroso, aquele poço que deixa todos os sentiços desfeitos. Ah, mas aí tem que mergulhar, Olaf. Mas você não disse que era muito perigoso? Eu sei, mas eu confio em você. Você sabe que eu te amo e não quero você grande. Você é fofo, Olaf. Lá vou eu. Lá vamos nós, Olaf. Está pronto, Olaf. Estou. É um, é dois. É um, dois, três e... Lá vou eu. Elza, Elza, Elza. O que foi, Olaf? Não estou conseguindo sair. Já sei. Tente nadar mais fundo. Lá vou eu. Um, dois, três e... Ai. Não faça mais isso, Olaf. Ah, eu nunca mais vou fazer isso. Me desculpe, Olaf. Tudo bem. Nunca mais acessa isso. Eu te amo, Olaf. Eu também te amo, Elza. A amizade é o que importa. Mesmo que a gente faça ela se juntar nos tempos bons e ruins. Não é verdade? Uma cabeça não pensa muito melhor do que duas. Não é verdade? A amizade é o que importa. A amizade é o que importa. A amizade é o que importa. O que é isso?